E durante uma fiscalização, a polícia rodoviária apreendeu 22 mil relógios de pulso contrabandeados. Foi em Teodoro Sampaio, na região de Presidente Prudente. A carga, sem nota fiscal, estava dividida em dois carros que foram abordados em um hotel no centro da cidade na noite de ontem. Segundo a polícia, os produtos que tinham sido comprados no Paraguai seriam levados para São Paulo. Dois homens de 34 e 38 anos foram levados à Polícia Federal de Presidente Prudente para prestar esclarecimentos. Os carros e os relógios permanecem detidos.